Olá pessoal, eu sou o Léo Duarte e este é o Descobrindo a Cozinha, dessa vez com uma receita bem tradicional, uma receita clássica, daquelas que lembram rancho, fazenda, interior, uma delícia do tempo da vovó. Olha só a história que minha avó me contou, gente. Quando ela era nova, ela morava no sítio e lá não tinha acesso fácil ao mercado, era tudo longe, né? Pois bem, ela tinha uma vizinha que estava grávida e a vizinha de repente ficou com desejo de comer biscoito de polvilho. Aí corre pra cá, corre pra lá, precisamos do biscoito de polvilho porque sabe como é desejo de grávida, né? Não pode deixar de fazer. Corre, corre, corre e ninguém consegue biscoito de polvilho porque o mercado é longe. Vamos fazer biscoito de polvilho em casa. Descobriram uma receita bem tradicional, daquela do tempo da vovó, que é uma delícia e muito fácil de fazer. Aliás, não tem nada melhor do que aquele café da tarde com biscoitinho de polvilho, né? Tenho certeza que você já vai fazer aí, fazer aquele chazinho e já aproveitar aí com a família inteira porque é uma delícia e muito fácil de fazer. Lembrando que durante a receita eu mando um abraço pra todo mundo que participou lá do nosso último vídeo. Então se você ainda não tá curtindo, já acessa aí facebook.com barra descobrindo a cozinha. Lá é a nossa página do Facebook. Tem muitas dicas, matérias, enquetes pra você participar. Pra você que não tem muita habilidade na cozinha, essa é a página certa pra você. Aproveita e já indica pros amigos também, tá? Aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube também. Aí você recebe todas as nossas atualizações, beleza? Ah, e no final do vídeo tem aquela dica super prática pra você que não tem muita habilidade na cozinha. Eu vou te ensinar a deixar as frituras bem sequinhas. Então você tem que aproveitar, já assiste tudo aí, já aproveita e dá um joinha também, né? Agora vamos pra cozinha fazer o nosso biscoito de polvilho do tempo da vovó. Bom, vamos começar a fazer aqui nosso tradicional biscoito de polvilho do rancho da vovó. Nada mais gostoso pra tomar o nosso café da tarde, né? Olha só quanto polvilho que tem aqui, um quilo. Vai dar mais ou menos uns 100 biscoitinhos e é muito fácil de fazer. Faz em 10 minutinhos. Bom, primeira coisa, vamos pegar aqui um copo americano de leite, tá? Leite integral são 200 ml, tá? Um copo americano são 200 ml. Vamos colocar aqui um copo americano de leite e um copo americano 200 ml de óleo. Vamos misturar aqui os dois. O óleo com o leite. E vamos colocar isso aqui pra ferver, tá? Já vamos colocar aqui. Deixa eu acender o fogo. Essa aqui é bem tradicional, hein? O vovó caprichou. O pessoal lá da TV que vai adorar, né? Vou levar lá pro pessoal da TV, eles vão gostar da receita. A produção inteira vai se esbaldar com o biscoito de polvilho. Bom, enquanto ferve aqui o nosso leite com óleo, tem que deixar ferver, tá? Enquanto ferve, a gente vai pegar um pote aqui, ó. E vamos colocar 1 kg de polvilho azedo. Isso aqui você encontra em qualquer mercado, tá? Polvilho azedo, 1 kg. Sabe que trabalhar com polvilho, assim, que vem da mandioca é meio chatinho, né? Olha só como a cera que faz. É a mesma coisa de fazer tapioca, não é qualquer um que acerta, não. Bom, aqui, ó. 1 kg de polvilho azedo. É só misturar. Enquanto ferve aqui o nosso leite. A gente vai colocar aqui agora, ó. Eu tenho aqui meia colher de chá de sal. É meia colher de chá? Deixa eu ver aqui. É meia colher de chá de sal. Ó, tá vendo que o meu sal tá verde? Como vocês sabem, eu não uso sal, sal, sal mesmo aqui na cozinha. Usa aquele temperinho pronto de copinho, que pra mim vale como sal. Eu já colhi isso aqui em umas 10 receitas, né? Eu não uso sal na cozinha. Eu uso aquele temperinho pronto de copinho. Pra mim vale como sal. É um sal aromatizado, tá? Então aqui a gente colocou o polvilho. Meia colher de chá de sal ou de temperinho pronto. Meia colher de chá de açúcar. É só um pouquinho mesmo, tá? Meia colher de chá de açúcar. Certo? Vou dar uma mexida aqui, bem devagarzinho. Porque trabalhar com o polvilho, olha a farmaceira que faz. Pronto. Agora aqui, ó, pra não fazer tanta lambança, a gente vai pegar um copo americano de água. 200 ml de água. E vamos colocar aqui pra umedecer. Vamos umedecer aqui o nosso polvilho azedo. Aqui a gente vai mexer um pouquinho, vai ter que colocar a mão na massa. Aqui é mão na massa mesmo. Pra lembrar bem como as vovós fazem lá no rancho, né? Tradicional, do interior. Aliás, naquela época devia ser uma delícia, né? A mulherada se juntava, fazia biscoitinho, passava o café e ficava contando os causos. Fofoca da vizinhança, né? A vida da vizinha. Devia ser bem legal. Olha, esse pouquinho de água que a gente colocou aqui foi só mesmo pra umedecer um pouco pra não ficar aquela fumaceira, tá? Olha só como é que fica, ó. Tá vendo? Fica parecendo quase uma massa de tapioca. Muito legal. Você pode fazer metade da receita, tá? Se não tiver muita gente pra comer aí, essa aqui tá mais ou menos uns 100 biscoitinhos, faz metade da receita, divide todos os ingredientes no meio. Bom, o nosso leite aqui com óleo já ferveu, tá? Ó, ferveu aqui, ó. O leite com óleo fica assim mesmo, tá? Tá quente, bem quente. Agora a gente vai misturar esse leite com óleo. Opa! Aqui, e vai ter que mexer com a colher, né? Porque vai ficar bem quente. Ó, só colocar o leite com óleo aqui. Um copo de leite com um copo de óleo fervido, tá? Tem que estar fervido. E aqui a gente vai mexer bem até formar uma massa bastante homogênea. Bom, aqui a gente mexeu bem com o leite e com o óleo também, ó. Ela ainda tá meio parecendo uma farofa, tá vendo? Agora a gente vai dar mais uma umedecida aqui nessa massa. Nós vamos colocar aqui, ó, quatro ovos, tá? Vão quatro ovos pra dar uma umedecida aqui. Tá praticamente pronta a receita. É só misturar, tá vendo? Não tem segredo nenhum. Aí é que é bom na massa mesmo. Enquanto eu vou colocando os ovos aqui, enxerendo a massa, já manda um abraço aí pro pessoal que participa sempre da nossa página aí, ó. Beijinhos aí pra Maria Socorro, que participou do nosso vídeo na semana passada. Ela deu uma dica pra fazer coalhada lá no nosso vídeo do Yakult. Bem legal. Beijinhos aí pra você, tá? A Letícia Talavera, é isso? A Letícia Talavera adorou a dica do macarrão que a gente deu no vídeo do Yakult? Faz aí que a criançada vai adorar, beleza? Beijinhos aí pra você também, ó. Junto com os ovos aqui, a gente vai colocar duas colheres de sopa de queijo ralado, tá? Duas colheres de sopa de queijo ralado. Pode colocar aqui junto também. Dá uma misturada aqui com a colher antes de colocar a mão. Abraços aí pro Edson Almeida, que também participou da nossa página. Chama os amigos aí. A abração é pra você, cara. Júlio César Rezende também, que pediu um abraço. Valeu aí pela participação. Um abração pra você. E beijos também pra Cíntia Balbini. Ela quer uma caneca de presente daquele vídeo do bolo de caneca, ó. Vou falar aí, hein? Quando a nossa página chegar em 5 mil fãs, 5 mil fãs eu vou começar a sortear vários brindes lá, beleza? Então chama os amigos, ó. Estamos com quase 5 mil já. Mais de 3 mil a gente já chegou. Estamos com quase 4 mil já. Então falta pouco. Quando chegar a 5 mil eu vou sortear, tá? Então se você ainda não acessou e não curtiu, acessa aí facebook.com barra descobrindo a cozinha. Aproveita e já se inscreve aí também no nosso canal do YouTube. Tem um botão aí em cima. Se inscreve pra você receber nossas atualizações, ó. Lá na nossa página, essa semana, eu coloquei uma dica de como esquentar a pizza no micro-ondas. Que dizem que quando você esquenta a pizza no micro-ondas ela fica borrachuta. Pois eu arrumei um jeito de você esquentar a pizza no micro-ondas e ela vai ficar igualzinha quando você recebeu em casa. Você vai ver. A gente tem essa dica aí na semana. Então acessa aí facebook.com barra descobrindo a cozinha. Bom gente, aqui a gente vai mexer bastante, tá? Pra pegar... Se você tiver um pote maior, é melhor, tá? Quanto maior, melhor. É porque se eu pegasse uma bacia aqui não ia caber na câmera. Minha câmera ainda é meio, sabe? Provisória, não é nada profissional. Aqui a gente improvisa mesmo. Então eu coloquei aqui pra poder mostrar pra vocês. Mas eu tenho uma bacia maior. Se você tiver uma bacia grandona, faz uma bacia que é mais fácil de mexer. Porque aqui embaixo ainda tem polvilho e eu não consigo pegar direito. Então eu tenho que pegar com a colher. Então fica meio lambança, né? Aliás, olha como que tá a situação aqui da nossa pia, né? Já já vou passar um pano aqui. Gente, agora é só mexer bastante aqui. A receita já tá praticamente pronta. Ó, gente, eu resolvi usar a cabeça aqui. Tirei a nossa massa do pote e estou fazendo aqui agora em cima da pia. Nesse estágio aqui já dá pra você fazer isso, que já tá bem consistente, ó. Aí você vai sovando pra incorporar todos os ingredientes. Tá pronta a massa, só isso daqui, não vai mais nada. Agora é só misturar bem. Enquanto isso o forno já tá aquecendo aqui, tá? Sovei bem a massa, ó. Ficou uma massa pesada, tá? Tem que ter paciência. Fiquei aqui uns 5, 6 minutos sovando. Olha como que ela fica, ó. Vira uma maçona bonita, né? Até que ela tá bonitona, ó. Cheirosa também. Já tá com o cheiro do biscoito de polvídeo. Você sova bem, ó. Ela fica meio quebradiça, tá? Fica meio quebradiça mesmo. É assim mesmo a massa. Bom, o forno está aquecendo. Já peguei aqui, ó, uma forma untada com manteiga, tá? Vou pôr pra cá. E agora é só a gente enrolar, fazer bolinha, fazer palito. Enfim, como você preferir, tá? Ó, tem de bolinha. Agora a gente pega aqui, ó. Faz uma bolinha. Pode fazer de bolinha. Tentar fazer uma bolinha aqui. Tentar, né? Porque você sabe que nessa parte, Léo Duarte é uma tragédia. Cortar, montar. Ó. Fez uma bolinha. Legal, ó. Já foi uma bolinha. Vamos fazer um palitinho agora? Palitinho. Vamos ver. Será que eu consegui? Aí tem que usar a criatividade, cara. No mercado, normalmente, ou é de palitinho, né? Ou é aquela argola também. Tentar fazer uma argola aqui. Ó, tem assim de palitinho também, ó. Pode ficar assim. Colocar um aqui também. Tentar fazer uma argola? Tentar, né? A argola vai ser mais difícil. Eu acho que naquela massa que eles fazem em argola, a massa é um pouco mais... mais mole, mais líquida. Aquele de argola. Esse aqui é o mais tradicional, né? Esse aqui, que eu acho que é o campeão de vendas, que todo mundo conhece. Desde quando eu nasci era assim. E vamos fazer bolinha, palitinho, argolinha. Fica à vontade aí pra fazer do jeito que você quiser. E olha, não faz muito grosso não, tá? É nessa espessura aqui, ó. Menos de um dedo, tá? Tem o que? Meio centímetro. E agora se divertir. Chama a criançada aí pra fazer argola, pra fazer o que você quiser. Eu vou fazer vários aqui. Vários, vários. E olha aqui quanto biscoitinho de polvilho que eu fiz, ó. Tem, ó. Tem de argolinha, tem bolinha. Tem até uns dadinhos que eu fiz aqui, ó. De dadinho também, ó. E vai com a criatividade, ó. Palito, mais grossinho. Tem até um gigantão aqui que eu fiz, ó. Um gigantão, ó. Aí vocês usam a criatividade. Faz um monte de bolinha. Chama a criançada pra ajudar. E agora isso aqui vai pro forno. Forno alto, tá? 200 graus por 10 minutos. Então deixa no forno por 10 minutos. Passou 10 minutos, desliga o forno. E deixa mais 10 minutos com o forno desligado, tá? É só pra dar uma corzinha mesmo. Então 10 minutos no forno. Força, tá? 10 minutinhos. Passou 10 minutinhos. Desliga e espera mais 10 minutos. Cara, tá o cheiro muito bom. Esse biscoitinho de bovilho, mas tá muito bom mesmo. Gente, em vez de deixar 10 minutos com o meu forno, não é muito bom. Eu deixei 15 minutos assando, tá? Meu forno, ele é meio... Precário, né? Como vocês podem saber, tudo que é precário. Eu deixei 15 minutos assando, depois desliguei o forno e deixei mais 15 minutos descansando dentro do forno. Então em vez de 10 e 10, eu deixei 15 e 15, porque meu forno não é muito bom. Mas se você tiver um forno super potente aí, ó, 10 minutos basta. Ó, vai ficar assim, ó. Ele vai ficar meio quebradíssimo, porque ainda tá bem quente aqui. Olha só que legal. Não fica... Você pode deixar ele meio moreninho e tal, mas acho que assim fica legal, ó. Porque fica mais parecido com o do mercado, né? Se deixar ele muito escurinho, não fica legal. Mas tá pronto aqui o nosso famoso e tradicional biscoito de polvilho. Agora é só experimentar. Hum... Tá aqui saindo uma fornada de biscoitos de polvilho, que são uma delícia. Tá muito cheiroso e muito fácil de fazer, né? Vocês viram. Agora você aproveita, faz aí pra família inteira. Passa um cafezinho, chama as visitas. E aí aproveita esse café da tarde, que é uma delícia, com uma receita do tempo da vovó. Aproveita também, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ó. Aí você já vai receber todas as nossas atualizações. Também curte a nossa página do Face. Facebook.com.br.descobrindoacozinha Lá toda segunda-feira tem vídeo inédito pra você aproveitar com seus amigos. Então chama os seus amigos também. E como eu te prometi no começo do vídeo, agora é hora de uma dica super prática pra você que não tem muita habilidade. Eu vou te ensinar a fazer batatas fritas bem sequinhas e crocantes, iguais aquelas do McDonald's, com três dicas, três regrinhas que você vai aproveitar e vai ver como que é fácil. Primeira regra. Você vai lavar a batata, vai descascar, vai cortar a batata bonitinha e depois você vai lavar de novo. Pra quê? Pra tirar toda aquela goma da batata, porque se você fritar sem aquela goma vai ficar muito mais crocante também. Segunda regra. Deixe as batatas um pouquinho lá no congelador antes de fritar. Aliás, se você fritar as batatas congeladas, vão ficar muito mais crocantes. Então aproveita essa dica. E a terceira regrinha, e essa é mágica, gente. Você vai pegar sua frigideira, vai colocar o óleo. E no óleo frio, você vai colocar uma colherzinha de álcool líquido. É isso mesmo. O álcool líquido, uma colherzinha só, é só um pouquinho. No óleo frio. Aí você vai esquentar o óleo, vai fritar a sua batata e você vai ver como ela vai ficar espetacular. Mais sequinha, mais crocante. Com essas três dicas aí que eu tenho certeza que você não sabia. Gostou do vídeo? Gostou da receita? Gostou da dica? Então eu te espero na semana que vem no nosso Descobrir na Cozinha. Valeu e até a próxima! Gostou da dica! Gostou da dica! Gostou da dica!